Deus não está procurando alguém que fala mais em teologia Deus está procurando quem adora de verdade Se você adora de verdade, abre a tua boca, abre a tua boca Recebe a unção de Deus essa noite E nós já estamos sentindo a glória forte desse lugar Deus vai derramar o sangue É assim que Deus faz Pois os discípulos começaram a pregar Mas é preciso igreja Você está na direção de Deus para você fazer a obra Com excelência Porque quem não se lembra, irmão, dos discípulos Que quando Jesus estava carregando aquela cruz Quando Jesus estava a caminho da crucificação Os seus discípulos começaram a abandonar ele Mas a Bíblia diz que um foi acompanhando Jesus A Bíblia diz que João era amigo de Jesus João era aquele homem que andava passo a passo com Jesus João era aquele que colocava Jesus no peito João era aquele rapaz Que precisava, ele sempre estava ao lado de Jesus O que eu aprendo aqui, querido O que nós precisamos hoje para o século XXI É ser amigo de Jesus É ter a vida no altar É pegar aqui É pegar aqui